Olá pessoal! Oi gente! Dani fala alto! Oi gente! Meu rosto! Pessoal, hoje está eu e a Dani aqui e a gente vai dar algumas dicas de como vender o produto porque assim não basta vender um exemplo a gente vai começar por aqui a gente está com esse daqui ó, o Code Girl a caixa é bonita, mas o perfume não se vende assim né Daniele? Não porque quem vê só a caixa é como então tem várias na prateleira mas às vezes a pessoa, quem gosta de perfume às vezes não vai nem pelo cheiro, claro é muito importante o cheiro do perfume, como é que eu vou comprar com a caixa assim sem saber o cheiro? Primeiro Né? Primeiro é a fragrância ou muitas vezes gente é o frasco não é nem a fragrância, é o frasco então ela está aqui ó, a caixa do Code Girl olha para vocês ver a diferença às vezes a pessoa pode nem ter gostado muito do cheiro, mas ela tem um frasco assim na penteadeira já ela quer literalmente o frasco porque o perfume é maravilhoso maravilhoso esse é o provador que a gente tem o provador aqui então apresenta o outro Dani deixa ele aqui em cima esse é luxo a gente tem o o aflorar da Eudora acho que não dá para ver muito por causa da luz mas enfim esse é o aflorar de Eudora é bom também mas olha a caixa uma caixa simples branquinha uma caixinha de perfume comum mas a hora que a pessoa vê o frasco olha ele é lindo é uma flor aqui em cima já chama atenção pelo frasco o cheiro também é bom que é importante ter para mostrar mas às vezes o que atrai o cliente é o frasco não tem jeito é esse bonitão aqui outra coisa importante é o tamanho um exemplo esse aqui é o Gabriela Pugliese Pugliese não é difícil né é mais perfume então tem ó não é bonito é tão bonito a embalagem ó gente da linha Eu da Jequiti da Jequiti mas ó olha o frasco vira atrás ele é lindo todo trabalhado o frasco é muito bonito e a pessoa tem o contato de pegar o produto na mão passar o produto de repente a pessoa quer um perfume para levar na bolsa sim né mas é menorzinho esse é 50ml aham dá para ver o frasco então a gente pegou aqui de várias marcas para mostrar para você pode mostrar o próximo que é o 300 da Avon e aqui é o frasco dele ó tá vendo tem uma diferença do frasco para a embalagem né ai eu arranquei a válvula junto falha nossa aí gente o que que acontece vocês vão falar assim mas Robson eu vou abrir todos para ter o perfume gente ó um exemplo que a gente tem aqui ó a gente tem o Homem Verum esse é um produto de venda tá com o precinho aqui né ai mas não é para passar literalmente perfume ó o que que a gente fez tá aqui o vidro o vidro também é muito bonito a gente tira esse celofane tira o celofane a gente já espirrou aqui na tampa que eu não vou espirrar novamente ó o cheiro fica marcado o cheirinho tá marcado na tampa então a pessoa sente por aqui a pessoa consegue ver o frasco como a gente disse dos provadores e consegue sentir a fragrância porque muitas vezes o perfume é maravilhoso tipo esse daqui ou muitos outros mas a pessoa não vê o frasco não sentir o cheirinho ali a pessoa não vai levar mesmo que as vezes a gente tenha o flaconete para mostrar o cheiro as vezes é um presente a pessoa quer ver o frasco não adianta sim quer ver a embalagem é quer ver o pega esse daí Dani ó um exemplo aqui ó eu tô com o Flora Sense da Jequiti e o Batman e a Dani tá com o Batman vocês sabem a Jequiti eles não fornecem provadores então a gente tem sempre um porque tudo bem é um produto baratinho mas olha esse vidro que bonitinho de repente a pessoa faz ai eu vou levar porque o vidro é tão bonitinho a pessoa não sabe nem o cheiro não quer saber o cheiro o Flora Sense não que eu não me engano não tem mais nenhum grande mas se você tiver um pequeno abrir e mostrar de repente você pode vender o grande porque a pessoa tem uma visão do frasco pelo pequeno e sabe o cheiro sim o exemplo é o Isabela Fiorentino você mostrando o pequeno tendo provador do pequeno você consegue vender o grande é porque facilidade né muitas vezes a pessoa não leva de medo porque não conhece perfume vai que eu não gosto e se tiver um provadorzinho a pessoa pegar ai que bonitinho o vidro gente literalmente a pessoa vai levar porque assim a gente compra muitas vezes pela embalagem do frasco então essa é a dica de hoje ai eu só tenho esse Robson 300km gente não é para passar você não vai pegar o perfume aqui ó que nem está aqui ai o cliente vou te mostrar vou passar ai chegou o cliente ai vou te mostrar vou passar não é provador o provador você pode passar esse ó você faz o seguinte está aqui se você não está mais fácil borrifou na tampa cheirinho aqui ó está na tampa a pessoa sabe o cheirinho que a pessoa vai olhar lá ai não passou em 3, 4 pessoas claro que não vai vender muitos a gente tem provador mas muitos a gente faz isso daí é muito é vai ser difícil você abrir um perfume na frente do cliente borrifar dá para ele sentir o cheiro vai ser muito difícil ele não levar isso que você abriu sim e geralmente ele leva né só pelo só pela dedicação de abrir né de ver que você está dando aquela atenção para ele de estar abrindo o produto para ele ver já é já é alguma coisa então gente não se esqueça de dar aquele like se inscrever no nosso canal e se você gostou do vídeo faça o comentário ai também que a gente vai vir com mais dicas a Dani tem outras táticas de venda também que ela faz né então tem várias então a Dani eu a Dé a gente vai fazer uma junção hoje eu resolvi testar com a Dani ai e a gente sempre vai fazer uma coisa diferente para vocês então um beijo beijos e até o próximo até o próximo até o próximo